Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão aqui da CAF de 2023 que diz o seguinte Uma imagem microscópica da rainha Elisadete II foi criada por cientistas da Universidade de Nottingham na Grã-Bretanha para marcar o jubileu de diamante que marca os 60 anos do reinado da monarca A gravura da rainha, que mede 46 por 32 microns, medida que equivale a um milionésimo de um milímetro foi criada pelos cientistas listados aqui dos Centros de Nanotecnologia e Nanossciência da Universidade Para gravar a efígie do diamante, foi utilizado um feixe de íons trivalentes do galho aplicado no carbono do diamante Essa informação aqui é muito importante e seria legal você destacar isso, que são utilizados feixes de íons trivalentes Trivalentes quer dizer mais 3 e do elemento galho e aplicado no carbono do diamante Então a gente tem um desenho aqui que não vai ajudar muita coisa na questão Eu acho que tem uma dica aqui que é o site de que eles fazem referência nessa parte do texto que o processo faz parte de uma série de vídeos realizados pela universidade para promover o estudo de química intitulada de a tabela periódica de vídeos que fala sobre os elementos e sua organização na tabela Bom, sobre a temática, é correto afirmar, exceto, então cuidado, né, que a CAF é rei, né, rainha em homenagem a Elizabeth, de fazer esse tipo de afirmação, né, que não é mais recomendado pelo MEC É engraçado que a CAF, ela coloca, assim, na própria resolução das questões, né, as habilidades e competências e tal Mas um dos preceitos clássicos do MEC é não usar mais as perguntas, né, isso é incorreto, isso é exceto Isso ela não segue, né, ela continua seguindo e azar do goleiro Então vamos lá Letra A Em seu estado fundamental, os átomos de galho apresentam seus elétrons distribuídos em 4 níveis de energia apresentando 3 elétrons na camada de valência Bom, a gente precisa de uma tabela periódica pra dar uma olhada aqui Eu acho que vocês já perceberam que o galho é esse Gá aqui, ó Caso você não saiba, eu te apresente, então, onde é que tá o galho A tabela periódica é dada pela CAF também Então repara que ele tá na quarta linha, tá, ó 1, 2, 3, quarta linha da tabela periódica Como ele tá na quarta linha, ele possui 4 níveis de energia Isso é verdade E todo o pessoal aqui do grupo 13 possui 3 elétrons na camada de valência Então, perfeita afirmação tá correta Só cuida que não é resposta Bom, então vamos analisar a letra B que diz Na forma em que foi utilizado pra gravar a ifige no diamante O elemento utilizado apresenta a distribuição eletrônica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P1 Bom, qual é o jeito que foi, né? Tem um detalhezinho A gente sabe que a configuração do galho A configuração eletrônica é exatamente essa Que a gente conta assim, né? 1S2, 2S2 Essa linha aqui é a linha 2, né? Porque tá na segunda linha Então aqui é o bloco P6 Porque tem seis colunas, né? Então tá tudo correto até aqui 3S2, correto 3P6, correto também Aqui 4S2, certinho Aqui é o nosso 3D10, né? Cuida que esse pessoal aqui do meio Você faz N-1, né? Tu desconta, então, aqui da quarta linha Menos 1D Então esse é o 3D10 E aqui seria o 4P6 Mas como é o primeiro, é 4P1, né? Assim como o germânio, aqui é o 4P2 O arsênio é 4P3 E por aí vai, né? P4, P5, P6 Bom, então teria tudo correto se fosse o elemento Mas ele tá dizendo Que na forma em que foi utilizado pra gravar Gente, qual é a forma que foi utilizado pra gravar E fige no diamante? Foi na forma de íons A gente sabe que são íons Trivalentes ainda, né? Então eu preciso arrancar três elétrons E quando a gente arranca três elétrons Vai ser os elétrons da última camada, né? Que são os da quarta linha Então sempre a gente perde esses elétrons aqui Que tem o maior número aqui na frente, né? Que é o número de camada, beleza? Que é o número de nível de energia Então essa é a configuração eletrônica E aqui foi colocado 4P1, I3 e 4S2 Que não deveriam constar aqui Bom, vamos lá analisar A letra C que diz que o carbono diamante Citado e enunciado É uma das formas alotrópicas do carbono Assim como o grafite e o floreno Pra quem não sabe isso, né? A alotropia é quando um elemento, né? Sozinho, um elemento só Forma uma substância simples Aquelas formadas por um elemento só Substância simples diferente Que é o caso do diamante e do grafite O carbono, ele se rearranja, né? Ele tem arranjo diferente Que forma o diamante, por exemplo Que é um carbono tetraédrico SP3, não conduz corrente elétrica E só tem ligações covalentes O que torna ele a substância mais dura, né? Mais resistente ao risco Que a gente conhece Já o carbono grafite Assim como as formas alotrópicas artificiais, né? Fulereno, nanotubo e grafeno Essas formas alotrópicas possuem um carbono trigonal Que tem um triângulo ao redor dele A hibridização é SP2 E conduz corrente elétrica Coisa que o diamante não conduz E também possui forças de Van der Waals E por isso que o grafite pode ser usado Como lubrificante Pra arriscar um papel Já que ele vai se despedaçando Conforme você passa no papel A gente tem um destaque especial pro grafeno Que foi o prêmio Nobel de Física de 2010 E que é eu praticamente em todos os titulares Inclusive no Enem Perguntando qual era a geometria Tinha que falar que era a trigonal E a hibridização SP2 Aproveitando o gancho O que a gente está esperando esse ano É a da sexta forma alotrópica do carbono Que é o ciclo 18 carbono Que esse carboninho aqui Essa estrutura Ela foi descoberta e publicada recentemente Na revista Science Em agosto de 2019 Tanto que inclusive já caiu Em questão de vestibular O primeiro vestibular a colocar isso Foi a própria URX Em 2020 Olha só Mal tinha caído no vestibular Em 2019 Já caiu Na própria URX em 2020 E a URX só perguntava Qual era a afirmação correta Com relação ao ciclo 18 carbono Só tinha que reconhecer Que aqui não tem hidrogênio Só tem carbono E portanto é uma das formas alotrópicas Do carbono Bom, isso aqui eu estou te falando Porque vai cair em todos os outros vestibulares Inclusive ENEM ACAF Por aí vai Muito provável Então cuida com esse cara Já anota bem Se perguntarem Esse carbono aqui Como ele tem ligação tripla Ele é um carbono linear SP E que conduz corrente elétrica Então pelo amor de Deus Põe uma estrelinha aqui Guarda isso Anota num cantinho Para tu rever Antes da prova Sabe aquelas informações Estou levando a prova Anota isso aí Bom, e continuando a brincadeira Então O carbono diamante Citado no enunciado É uma das formas alotrópicas Do carbono Sim Assim como o grafite fullerano Sim Assim como o nanotubo Grafeno E agora o ciclo 18 carbono Então isso aqui está correto E vamos para a última Letra D Os átomos de galho Utilizados no processo De criação Pertencem ao grupo 13 Ou 3A Cara, falar 3A É muito antigo Pelo amor de Deus Então realmente O galho é do grupo 13 Da tabela periódica E apresenta Menor energia de ionização Que os átomos de carbono Presente no diamante Bom, a gente faz um esqueminha Que é mais ou menos assim A primeira parte está correta Mas a energia de ionização Você tem que olhar para cá, tá? Ó, existem 5 propriedades periódicas Que é afinidade eletrônica Eletronegatividade E potencial energia de ionização Que todas crescem Para a direita e para cima Então o carbono Tem essas 3 propriedades aqui Maior que o galho Já o galho Ele tem a propriedade Que é raio atômico Eletropositividade Maior que o carbono Porque essas propriedades Elas aumentam Conforme tu vai Para baixo Na tabela periódica E para a esquerda Então vamos ver O galho Ele tem menor Energia de ionização Que o átomo de carbono Sim Porque a energia de ionização Aumenta para a direita E para cima Então o carbono Tem maior Está correto também E portanto Nossa única errada É a letra B Tranquilo? Que é a configuração eletrônica De cátions Isso já caiu Algumas vezes Na cáf, cara E se você está Treinando junto comigo Você já sabe Que isso caiu E já tem lista De exercícios Só sobre isso E sobre os conteúdos Que mais caem na cáf E eu vou deixar Os links Para essa lista De exercício E para todas As provas Da cáf Resolvida Desde 2014 Cada vez tem mais Provas resolvidas Se tu quiser Eu vou deixar O link aqui Do studybook Química na cáf Que vai garantir Sua aprovação No vestibular da cáf E você pode Vem tirar dúvidas Comigo Quando você quiser Também vou deixar Outros vídeos Interessantes Que podem te ajudar Muito aqui Para a prova da cáf Tá? Bom, espero que vocês Tenham curtido Essa resolução Deixa aí um joinha Se tu chegou até aqui Né? Então bons estudos Forte abraço Tchau Tchau Tchau